Música Ontem um menino que ligava a mim E hoje é semente, semente do amanhã Para não ser feito, esse tempo vai passar Não se desespere, não, e pare de sonhar Não se desespere, não, e pare de sonhar Deixa a luz do céu, do céu, do céu olhar Fé, fé, fé do que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais e mais Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Música Ontem um menino que ligava a mim E hoje é semente, semente do amanhã Para não ser feito, esse tempo vai passar Não se desespere, não, e pare de sonhar Nunca se enterre, não, nasce do amanhã Deixa a luz do céu, do céu, do céu olhar Fé, fé, fé do que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais e mais Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Música